Olá, meus queridos amigos, amigas, estamos nesta primeira reflexão do ano de 2024 e trazemos mensagem adequada a este início de ano, mensagem recebida por Chico Xavier do Espírito Meimei, intitulada Hoje, recebida por Chico nos primeiros dias de janeiro de 1955. Faz tempo, mas muito atual. A mensagem está no livro Instruções Psicofônicas e a espiritualidade, através de Meimei, diz o seguinte Meus irmãos, Jesus nos abençoe. Ano novo, trabalho recomeçado. É a bênção de Deus que se refaz na bênção das horas. Valorizemos, por isso, o tempo que se chama hoje. Hoje é o sol, a vida, a possibilidade, a esperança. Ontem é o dia que se foi. Amanhã é o dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Hoje, hoje, hoje é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. Hoje é o dia de sorrir para a dificuldade e ajudar com alegria. Levanta-te. Luta e vive. Porque hoje é o momento em que o Senhor lança à terra a escada luminosa do trabalho para que lhe escalhemos os degraus ao encontro dele em pleno céu. Belíssima mensagem. Quantos conselhos. Ouça e reouça essa mensagem muitas vezes. E ao longo de todo o ano, vamos aqui destacar apenas alguns pontos trazidos pela benfeitora Neymey. Ela diz Ano novo, trabalho recomeçado. Então, não existe mágica, não existe nada que nos dê uma vida nova, recursos novos, sem que isso seja conquistado pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Então, recomece aquilo que você talvez tenha largado no ano passado, o sonho que você abandonou. Olhe. Talvez seja a hora de você retomar, recomeçar. Se você não quer recomeçar aquele projeto, modifique-o, aprimore-o, ou tente um novo caminho, mas não pare nunca de trabalhar. Não pare nunca de lutar. Não pare nunca de sonhar. Ano novo te convida, nos convida a tudo isso. porque diz Meimei que é a bênção de Deus que se refaz na bênção das horas. Então, o tempo, o ano novo, é uma bênção de Deus. É um tesouro que Deus está nos dando para a gente restaurar, renovar, recomeçar, e não ficar apenas esperando que o ano trará coisas novas sem que a gente faça coisas novas. Meimei nos chama atenção aqui para a gente não incorrer no erro de ficar muito preso ao ontem. e ela diz o ontem é o dia que se foi. Já passou. 2023 já acabou. Nós já nos despedimos dele. e em 2025 é o dia que também é o ano que também não chegou. Amanhã é o dia que virá, ela diz. Contudo, hoje é o tempo que está conosco. Ou seja, é o tempo em que a gente pode fazer alguma coisa. Ninguém faz nada no ontem. Ninguém pode fazer nada no amanhã. Não podemos alterar o passado. Modificar aquilo que já aconteceu. Nem podemos fazer algo no amanhã. Mas hoje a gente pode fazer muita coisa. E só hoje. A vida está aqui hoje. Hoje é o presente. Hoje é o tempo que está conosco. E aí então bem-bem sugere algumas coisas para nós. É tempo de erguer o pensamento a mais altos níveis. Então vamos começar o ano melhorando os nossos pensamentos, elevando-os, pensando coisas boas, tendo esperança, tendo fé, que haveremos de superar nossas dificuldades. haveremos de chegar vitória. Não entre no ano, não entre em cada dia da sua vida, carregando pensamentos pessimistas, negativos, trágicos, pensamentos de que nada há mais por fazer, pensamentos em que você já se sente derrotado. Por isso ela diz levanta-te, levanta-te, levanta-te das suas quedas, levanta-te dos seus erros, levanta-te do teu desânimo, levanta-te, ano novo é um convite. Luta, ela diz também. A vida é luta, a vida é esforço. Não importa se você já experimentou derrotas, todos nós as experimentamos, mas está no ser humano a capacidade de se reformular, de se preparar melhor, de aprender com os seus erros, de fortalecer aquilo que em nós ainda é mais frágil, aprimorar-se. Diz ainda meio-meio que é o tempo de renovar o coração. Então, comece um ano com o coração renovado, com o coração mais leve. Não traga mágoas, rancores, ódios. Deixe isso no passado. Tudo já passou. Isso aconteceu antes. E a gente não está mais lá no antes, a gente está no hoje, no dia novo, no ano novo. E assim, Meimei, diz que hoje é o momento em que Jesus lança à terra a escada luminosa do trabalho. O trabalho é uma escada luminosa. Não só o trabalho exterior do seu ganha-pão, mas o trabalho que a gente faz dentro de nós mesmos para esse aperfeiçoamento contínuo, para a gente se revazer, se renovar, e a gente se desapegar no que ontem não foi bom, mas aprender, ter humildade para aprender, para fazer melhor no que ontem não conseguimos fazer. A vida é uma escola, afinal de contas. Então, lição não aprendida, vamos repetir. Ano novo, nova oportunidade. E nessa escada luminosa do trabalho, ela é colocada para que a gente possa escalar, subir, elevar, para encontrar o divino subindo e vindo ao nosso encontro. Então, são essas as palavras que chegam da espiritualidade para este ano novo. Comece a desenhar na tua cabeça um ano bom e da tua cabeça dos teus pensamentos, desça isso ao teu coração e ponha a tua vontade em movimento das tuas mãos e Jesus estará convosco todos os dias deste ano bom. é o que o alto deseja a todos nós. Forte abraço. Amém. Amém.